Já aconteceu com vocês de se apaixonar por um perfume e ele sair de linha e nunca mais voltar? Aí você sente muita saudade daquele cheirinho, faria tudo pra sentir o cheiro novamente, mas não tem jeito, a marca não traz de volta. A menos que a gente encontre algum parecido, né? Então nesse vídeo vocês vão ver perfumes parecidos com perfumes antigos que saíram de linha. Talvez vocês gostem, vem comigo! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Suzy, aqui a gente conversa sobre perfumaria, feministas, histórias sobre a vida. Se você gostar desse tipo de conteúdo, esteja convidado a se inscrever nesse canal, ativar as notificações. Se você já é meu seguidor, já é inscrito aqui no canal e não tem recebido notificação, se desinscreve, se inscreve de novo, porque o YouTube está de palhaçada. Então vai dar tudo certo agora. Gente, olha, eu vou contar pra vocês hoje sobre alguns perfumes que saíram de linha há um tempo. Vou falar um pouco sobre eles também, até pra gente matar a saudade. E vou trazer um similar no final. Então acho que vocês vão curtir, porque com certeza, gente, tem aí algum perfume que você tem saudade, né? Lembra e tal. Claro que não quer dizer que são os desse vídeo, mas quem sabe você gostou também, na verdade. Então vamos lá, ó. Vou começar com o Luminata da Avon. Vocês tiveram? Eu tenho esse aqui. Ele vinha com uma pedrinha que eu tenho ainda, mas eu tirei daqui. É um cristal Swarovski. E eu coloquei um cordão. E não lembro cadê o cordão. Mas eu não perdi. Tá comigo ainda. É uma linha muito linda. Que tem um frasco, assim, parecendo mesmo uma pedra, né? Uma joia. E ele vinha exatamente com esse desenho aqui, ó. Desse cristal que ele tá representando. Redondinho. Pendurado por uma correntinha. Era um charme, gente. Eles lançaram o Luminata tradicional e o Luminata Magnifique. Que eu ainda tenho, porque eu recebi de uma seguidora muito linda, que foi a Flávia. Agradeço de coração pelo presente, porque eu amo os Luminatas, tá? Tanto que eles são aqui da minha coleção. Aqueles que a gente tem como joia, né? E cuida e ama. E nem tem coragem de usar, porque vira realmente um artigo, assim, de luxo, né, gente? Como é que chama de luxo? De colecionador. Um artigo raro. Esse que eu queria. Um artigo raro. Tá? Então eu nem tenho coragem de usar. Tenho pena. Tem gente que não tem pena, né? Tem gente que fala assim, ai, a vida é uma só. Tem que viver e amanhã você não sabe se tá vivo. Super concordo, gente. Acho que cada um faz o que se sente bem. Eu amo ver o frasco cheio e eu acho que traz, assim, uma... Ai, uma sensação boa pra minha coleção. Eu não gosto de ver os frascos no final, sabe? Então eu acho... Eu me sinto melhor, assim, com o frasco cheio. Eu acho lindo. E, gente, o Luminata, ele tem um cheiro incrível. Olha que eu já tenho há muitos anos e ele permanece incrível, fabuloso. Ele tem um cheiro ardidinho, assim, de notas cítricas, de notas mais picantes também. Mas eu acho que é mais pela citricidade que ele tem esse azedinho. E um floral muito leve. Eu sinto também que ele tem frese. Se não tem, tem algo parecido. Que é aquele floral mais azedinho, né? Mais suculento e brilhante. E ele tem essa leveza almiscarada. É um perfume fresco, um perfume diurno. Um perfume que traz uma aura de princesa. Mas também traz uma sensação de perfume rico. De perfume radiante. De perfume feito com matéria-prima boa. E os Luminatas não fixavam bem. Eles não eram, assim, aqueles perfumes que super duravam na pele, sabe? Então eu lembro dessa, assim, decepção. De eu borrifar e pensar, nossa, que perfume gostoso. E logo ele saiu. Mas, gente, eram cheirinhos tão bons. Vou deixar o nome aqui. Eram cheirinhos tão bons que fizeram muita falta ter saído de linha. Eu mesma sinto saudade de poder ter um cheiro desse pra borrifar à vontade. Mas eu descobri um bem parecido. Que é da Natura. Então, assim, é mais fácil de encontrar. E é bem parecido mesmo, tá? Que é o Biografia Inspire. Eu acho que eles têm a mesma sensação. E você pode gastar, porque esse tem pra comprar. Esse tem um pouco mais de notas verdes, tá? O Luminata, ele é um pouco mais refinado. Esse aqui é um pouquinho mais casual. Por conta desse cheiro fresco de notas verdes. Que parece que a gente tá com o cheiro do campo. Então, só tirando essa parte. Que esse aqui é um pouquinho mais verde. O resto é muito parecido, gente. É esse floral mais luminoso. Mais princesa, né? Um cheiro azedinho e cítrico. Esse daqui eu acho que ele tem... Se não for lixia, é fresa também. Que traz esse ardidinho, assim, cítrico, sabe? Fica bem azedinho. Fica muito gostoso. É bem similar. Tá? Eu acho bem similar. Os dois aqui, ó. Eu só acho que o Luminata é um pouquinho mais doce. Mas isso aqui quebra por conta do... Quebra a doçura por conta das notas verdes. Se bem que o Luminata também tem um toque verde. Mas esse é bem mais intenso. Mas, gente, assim, ó. É muito parecido. Muito parecido. Mas o Luminata ainda mais refinado do que o Biografia. Por isso que eu digo que esse daqui, ele parece que é mais elegante. E o Biografia parece que é mais casual. Ah, mas, gente, substituir bem, tá? Pra quem tem saudade. Pra quem usava como assinatura, por exemplo. Dá uma experimentada no Biografia Inspira que vocês vão curtir. Humor de salto alto da Natura. Vocês tiveram, vocês conheceram, me conta. Sabia que esse foi um dos humores. Vamos chamar assim, um dos humores. Mais bem vendidos e mais bem aceitos. Até hoje eu não entendo por que ele saiu e nunca mais voltou. Creio eu que seja algum problema, gente, com matéria-prima. Né? Algo que realmente impossibilitou de reproduzir novamente. Porque ele foi muito bem recebido, tá? Foi um humor, assim, super procurado. Quando ele esgotou, nossa, gente. Eu lembro que as pessoas procuravam feito doidas. E tinham muitos anúncios, assim, custando super caro. Porque tem muita gente que se aproveita, né? Não sei se é errado, se é certo. Aí cabe a cada um, a cada coração. Mas, por exemplo. Esse perfume aqui custava 100 reais. E aí, quando ele saiu de linha, você encontrava no Mercado Livre. Você encontrava... É, acho que o Mercado Livre era o que eu tinha na época. Acho que a Chopin nem tinha, não. E aí você encontrava lá por 200, 250, 300 reais. Aí eu pensava assim... Caramba, o pessoal mete a mão. Eu não sei, gente. As coisas, elas vão custando mais caro por conta da procura, né? Então, tem isso, né? Não tem um negócio aí? Eu lembro de geografia. Tinha um negócio lá. Lei da oferta da procura. E isso tava uma... Como é que chama? Isso nivelava o preço das coisas. Mas, enfim. Ele era muito procurado, tá? Eu me lembro de uma seguidora que me falou que comprou um Mortisal do Alto. Num preço, assim, exorbitante. Porque ela amava muito. E, gente, ele é um perfume que eu acho até bastante comum. Mas o diferencial dele é porque, na época, não tinha tanto perfume com nota de champanhe. Eu só lembro do 22Vip Rosé. Assim, dos nacionais eu não lembro muito. E esse chegou com a nota de morango com champanhe. E aí tinha gente que corria atrás achando que parecia o da Vitória Secrets, que eu não conheço. Que parecia o 22Vip Rosé. E aí eu sei que muita gente falou que parece. Eu não acho que parece. Eu acho que só tem o champanhe mesmo. Mas ele é bem gostoso. Ele tem uma vibe doce. Mas um doce floral. Com alguma coisa caramelizada. Algo meio assabonetado, assim, que dá uma substância. Deixa ele mais forte, né? E essa sensação esplendorosa, assim, do champanhe. Como se fosse efervescente. E o adocicado no morango. Ele tem patchouli. Porque eu sinto patchouli também. Ou preprioca. Uma dessas notas naturais que é o DNA da Natura. Que você fala... Você tá usando Natura. Ele tem um DNA. E ele era um perfume que fixava bem. Projetava bem. É charmoso. Eu acho que o meu... É, o meu tem um bocado aqui ainda. Eu tô sentindo. Mas o meu é miniaturinha, tá? Mas ainda tem um bocado. E... O que eu acho parecido hoje em dia é o Nativista Parroze do Boticário. Pelo menos por enquanto. Não tem chance de sair de linha. Ele também tem essa efervescência. Ele também é doce. Também tem essa pegada que eu falei de assabonetado. Que ele tem a rosa damascena. Acho que ele tem gardenia também. Que traz essa vibe, né? E ele é um perfume assim, gente. Que tem a efervescência. Que tem do sor. Eu só acho que ele ficou mais doce. Tá? E um pouco mais atalcado. O humor também tem uma pegada assim atalcada. Mas é mais fresco. O rosê, talvez por ser mais doce. Esse atalcado dele ficou um pouco mais enjoativo, né? Então, assim. Esse aqui tá menos enjoativo. Tá mais festivo. Esse tá mais romântico. Tá? O rosê tá mais romântico. Mas eles se parecem bastante, gente. Quem sente falta de um. Pode se jogar no outro. Que com certeza vai gostar. Passa numa loja do Boticário. Experimenta. Pra não dizer que o dedo fica errado depois. Então prova e me conta. Se você gostava do humor. Tá? Você tem chance de gostar desse. Já falei isso aqui em outro vídeo. Teve uma seguidora que confirmou. Que ela comprou também o rosê. Porque ela gostava muito do humor de salto alto. Ficou super feliz. Gente, esse aqui quando eu comprei. Que é o Royal Plum. Da linha Nativa Spa. Do Boticário. Eles lançaram três colônias juntos. Que foi o Ameixa. Que é esse aqui, né? Que é o Royal Plum. Que é de Ameixa. Da linha Ameixa. Lançaram da linha Caviar. Que é o Divino Caviar. Eu tenho também. E lançaram o da Baunilha Real. Que é o Queen Vanilla. Esse eu nunca tive. Sempre achei estranho. Era muito amadeirado. Era muito forte. Não sei se essa linha fez muito sucesso. Porque saiu muito rápido. Mas qual era o lance? Eles eram caros na época. Não lembro o preço. Mas eu lembro que assim. Perto de outros perfumes. Eles eram caros. É um pequeno. Eu acho que ele só tem 50ml. Não. 75. Então não era pequeno não. Mas o que era que ele não valia a pena? Fixação. Todo mundo reclamava da fixação e da projeção. Olha. O Royal Plain fixa muito bem. Ele só não exala muito. É um perfume que você sente em você. Mas talvez ele não deixe muito rastro. Já o Divino Caviar. Eu acho que fixa e projeta bem. Não me lembro se no começo ele era ruim. Não. Mas eu tenho os dois. E eu acho maravilhosos. E aí qual foi o lance do Royal Plain? Gente. Todo mundo falou que essa linha. Era muito idêntica aos Splash. Né. Então eles tentaram transformar o Splash numa colônia. E vender a um preço de parfum. E eu acho que isso não pegou. O pessoal já maldou. E aí preferia comprar o Body Splash. Agora. Eu. Suzane. Particularmente. Não acho que ele se pareça com o Splash de ameixa. Não acho. Eu não gosto do Splash de ameixa do Boticário. Acho que ele tem um cheiro de talco. Assim. Um cheiro. Um cheiro de talco. Não muito do bom não. Um cheiro de talco sem açúcar. Não curto tanto. Mas enfim. Não é ruim não. Mas. É. Não compraria de novo. Sabe? E o Royal Plain. Gente. Eu compraria de novo com certeza. Ele é suculento. Ele é gostoso. Ele tem a fruta fresca. Ele me lembra o hidratante de ameixa. Ele me lembra o óleo de ameixa. Entendeu? Então ele lembra essa linha. Ele não lembra de fato o Splash. Mas o caviar realmente era igualzinho o Splash. O Queen Vanilla não era igualzinho. Mas lembrava o Splash. Então as pessoas preferiam o Splash que era mais barato. Vinha mais. E fixava muito. Agora a parte curiosa, gente. É que o Royal Plain é um perfume que os homens adoram. Pode perguntar a quem tem, tá? Todas as vezes que eu mostrei esse perfume pra algum rapaz. Seja meu irmão. Meu pai. Meu cunhado. Meu namorado. Eles sempre gostaram do cheiro. Então é um cheiro meio sedutor. Meio mágico. Envolvente. É um cheiro muito gostoso. E aí vamos lá pra um que eu descobri que era parecido sem querer. Que é esse aqui da Avon que eu mostrei essa semana. Inclusive ele tava na promoção. No site da Avon. Não sei se ainda está, tá? Eu fiz um vídeo aqui com vários promos da Avon. Aí tem uma curiosidade engraçada sobre esse meu aqui. Que é o seguinte. Ele só funciona com borrifador pra trás. Se eu colocar o borrifador pra frente, assim, normal, ó. Ele é duro. Ele nem borrifa. Olha que engraçado. E aí quando eu viro pra cá, ele funciona. Na época que chegou, eu pensei até que tava defeito por conta disso. Mas não tá. E aí, gente? Ele fica bem parecido com o Royal Plum. Eu achei incrível. É um cheiro meio especiado. Um cheiro doce. Um cheiro de fruta vermelha. Eu acho que esse aqui tem cereja. Tá? E eu acho que no Royal Plum deve ter alguma cereja também. Fica um cheiro gostoso. Fresco. Uma sensação de pós-banho. Gente, é muito bom. É muito bom. Sempre que tem um perfume muito bom. E eu estou sem perfume. Porque às vezes eu me preparo pra sair. Venho gravar. E aí acabo escolhendo algum perfume do vídeo e uso. E aí o que acontece com esse aqui? Ele é muito cheiroso. Muito bom. Vou deixar ele listado pra vocês aí. Tá bom? Na nossa plataforma. Na nossa sacolinha. Gente, o que eu encontrei na sacolinha foi o Biografia Inspire. E o History Love Inspires da Avon. Então eu vou deixar listado na sacolinha pra vocês. Aí se vocês quiserem dar uma olhadinha. Porque o que é essa sacolinha? Aqui no cantinho inferior da tela vocês vão encontrar uma sacolinha escrito Ver Produtos. É a nova ferramenta do YouTube Shopping. Onde eu consigo listar pra vocês os produtos que eu tô mencionando no vídeo, tá? Então é bem legal porque você não precisa sair do vídeo. Você não precisa sair do YouTube. Você consegue acessar os perfumes, né? Os produtos mencionados aqui dentro mesmo. Tá? É bem legal. Então é só você achar a sacolinha. Às vezes se você der um toque na tela assim ela aparece. Tá? Mas ela costuma tá aí desde o começo. Só tá mais escondidinha. Então quando você clicar também no título do vídeo ela aparece. Tá? Aí você vê a lista dos produtos mencionados. E dá pra você visualizar o preço, a loja que tá vendendo. Dá até pra você comprar aqui dentro. Então você consegue comprar com essa facilidade de nem precisar sair, nem precisar fechar o vídeo. É muito legal. Uma ferramenta nova que o YouTube tá trazendo. Se já tá funcionando pra vocês aí, comenta pra gente ter o feedback. Eu tô achando bem legal. E hoje eu vou dar uma dica. Porque eu estou usando um batom meio difícil de usar. Que é o Magenta da linha Viva. Matfix da GQT. Ele é lindo, gente. Mas ele tem um problema de manchar o lábio. Quando passa assim, ó. Ele mancha. Ele não espalha bem. E aí eu descobri que se a gente umedecer um pincelzinho assim desses de corretivo. Umedecer mesmo com água, tá? Com babinha não. De preferência não. Mas com água funciona. E passar, gente. Ele tira essas marcas que o batom faz. Olha. Tô dizendo que é a dica de milhões, não, tá? Talvez vocês já saibam. Eu já tenho visto. Mas eu, particularmente, nunca tinha testado. Então, se você tem algum batom que mancha. Ó. Experimenta passar um pincelzinho molhado. Que vocês vão ver que a mancha sai. Viu? Gente, quanto batom que eu desisti de usar. Às vezes até jogava fora. Porque manchava, cortava. A boca ficava horrível. E eu descobri que um pincel úmido é mágico. Resolve e deixa o batom muito mais bonito. Se eu encontrá-lo também, deixo na sacolinha. Não sei se vai ter essa cor lá. Mas se eu encontrei, eu deixo na sacolinha. No mais, gente. Obrigada pela companhia. Carinho de sempre. Participação. Deixa um like nesse vídeo. Se não for pedir demais. E eu espero te contar nos nossos próximos vídeos. Por enquanto, tem quatro opções de vídeos bem legais aí na tela pra vocês. Pode escolher um e ainda assistir junto comigo. Tá bom? Beijo grande, especial e até a próxima. Tchau, tchau.